Porque a polícia militar prendeu ontem no Salvador Lira um homem suspeito de tráfico de drogas. O fato é o seguinte, só para que você possa entender. A PM conta que dentro da residência foi encontrada droga. Já a mãe do rapaz, que foi preso, conversou com a nossa equipe de reportagem e afirmou que não tinha droga na residência. E aí, quem tem a razão, quem está com a verdade e que os policiais militares bateram na nora dela? A denúncia é grave e o Willem Stavares traz os detalhes para você. Põe na tela. Os militares do 5º Batalhão foram acionados na tarde desta segunda-feira para o bairro do Salvador Lira, onde lá eles cumpriram um mandado de prisão. Nós iremos obter mais detalhes acerca dessa situação com um comandante que não será identificado. O que foi que chegou de informação para a polícia, comandante? Ok, após um levantamento da P2, Serviço de Inteligência do 5º Batalhão, foi informado que esse indivíduo, o Hugo Rose, estava comandado de prisão. E nisso se deslocou a Força Tática junto com a P2 e o 5º, até a residência do indivíduo. E o mesmo tentou se evadir, né? Mas agora só conseguiu capturá-lo e foi encontrada a residência, além de uma espingarda Caribe 28, uma quantidade de cocaína, uma balança de precisão e um tableto de maconha, que ainda vai ser pesado para saber exatamente o peso. A família está alegando que a polícia chegou lá e invadiu a casa. O que o senhor pode falar sobre isso? A polícia não invadiu a residência, entendeu? O que nós sabíamos que tinha o flagrante, entendeu? Ele estava comandado de prisão, que é válido até 2028. Ele já tinha sido preso antes, comandante? Positivo. Ele já responde um processo aí que, se não me engano, sobre o 157. E essa droga que foi encontrada, o que o senhor pode falar sobre essa parte? Bom, segundo ele, ele conseguiu um tal de Gabriel, que mora na Baixada do Clépte. Mas não foi encontrado. Foi encontrado um outro indivíduo que estava vendendo maconha na porta da Uma Viva e também foi trazido para a central. E sobre a arma, o que foi que ele falou? A nossa reportagem também conversou com a mãe desse suspeito de 20 anos, que alega que o filho é inocente. Eu tenho certeza que dentro da minha casa não tinha droga. E eles estão acusando meu filho que ele é traficante. Bateram na minha nora, não sei se bateram no meu filho, porque eu não vi ele ainda. Eu fui correndo para a casa, quando cheguei em casa, não vi ele. Ele já estava dentro da viatura, chamando por mim e está aí para ser resolvido, porque eu não acredito que na minha casa tenha droga. Eu não acredito. O filho da senhora já teria sido preso outra vez? Foi. Está com três anos que ele foi preso. Três anos. Mas não foi por causa de droga. Foi por causa de amigo, amizade. Não foi por causa da droga. O negócio disseram que ele tinha roubado. Mas foi provado que ele não tinha roubado. E desses três anos para cá, meu filho trabalhava até na oficina. Dessa vez, tinha um mandado em aberto contra ele? Não, tinha. Mandado nenhum. Nenhum. Não tinha mandado nenhum. Eu liguei para o advogado dele, o advogado disse que não tinha. Veio aqui, quando chegou aqui, pegou os documentos dele todinho e disse que não tinha. Ele chegou em casa meia-noite. Mas a esposa e a irmã. No momento que a polícia chegou até a casa da senhora, quem estava mesmo na casa? A esposa dele e ele, dormindo, já acordaram com o chute na porta. Do Pinheiro, William Chavares. De jusqu'o por causa do dia. Obrigado.